oi pessoal tudo bem dando sequência aqui divulgando as novidades que eu sempre faço aqui no meu canal para quem gosta desse tipo de tema Rio Minho não existe mais, o Expresso Rio de Janeiro agora assumiu as linhas da Rio Minho e com isso os ônibus rodoviários que estavam com o nome da Rio Minho agora estão com o nome da Expresso Rio de Janeiro e também baixa de alguns ônibus do Rio de Janeiro e que esses ônibus que eram da Rio Minho que foram incorporados da Expresso Rio de Janeiro agora estão com o nome então essa mudança é muito importante o qual marca essa transição e essa pintura já estava sendo feita gradativamente alguns ainda com aquela pintura laranja da Rio Minho mas com o nome e com o letreiro branco e verde escrito Expresso Rio de Janeiro e outra novidade está na linha Nave quando eu divulguei isso uns vídeos atrás naqueles veículos novos mais alongados começaram a operar na linha 420 Nilópolis Barra da Tijuca via Mesquita que foi uma linha como já tinha sido falado já anteriormente que iriam priorizar essa linha na renovação agora só não sei quais serão as próximas renovações da linha Nave hoje está a se diga que os mascareos que foram para a Prota Municipal de Nova Iguaçu devem operar na linha Nova Iguaçu-Austin via Riachão e via Rodilândia para começar a climatizar essas linhas que são linhas importantes para quem mora dentro do município de Nova Iguaçu então é isso gente, mais novidades em breve eu vou atualizar aqui no meu canal vou postar sempre que puder, eu ficarei por aqui, até a próxima